É hora de Corban aqui no Feminíssimo, é hora da gente pensar na casa. E a Corban soluciona tudo. E hoje a Rô vai falar das paredes revestidas, não é? E também de portas ocultas, não é, Rô? Isso, é uma tendência que tem no mercado hoje, né? E a gente trabalha de acordo com a necessidade, né? O que a gente traz, pra nós a gente faz. E é uma grande solução, né? É uma grande solução, porque principalmente com as texturas em amadeirado, né? Claro. Porque o amadeirado sempre dá aquela sensação de conforto, né? Então a gente tem feito bastante. E aqui no Sul, como a gente tem inverno, não é? Eu acho que cai muito bem. Isso. Aí também tem os ripados, que o pessoal ama, o ripado. Então a gente até vai colocar umas imagens aí, né? De um revestimento que a gente fez alguns dias. Que a gente uniu isso, a parte do revestimento em si, com a porta oculta, né? Pra esconder aquilo que tu não quer mostrar. Dá pra esconder a porta do banheiro, do quarto, do closet, não é? Corredor. Corredor. Dá pra tu disfarçar, às vezes disfarçar um lavabo também. Sim. Lavanderias. E fica muito chique, né? Sim, fica muito chique. E é uma solução rápida, né? Que tu faz rápido e tem um custo acessível também. Pois é. Quanto tempo, mais ou menos, pra entrega? A entrega de 30 a 40 dias. Como todo mundo, não é? Como todo mundo, é. Porque a gente tem uma agenda lotada, né? Claro. E dá pra fazer, assim, ó, essa porta oculta, parecida com o armário, às vezes, que tá do lado, pra tu disfarçar. Tem como fazer isso? Sim, porque sim, aí a gente verifica que tem várias texturas, né? Acho que até hoje... É, digamos que se eu já tenha um armário e eu queira fazer uma porta oculta do lado desse armário. A gente pode usar uma textura semelhante ao que tu já tem. Sim, pra dar aquela disfarçada básica. Além disso, a Corban soluciona todos os seus problemas em marcenaria. Desde aquele projeto, do zero, até aquela remodelação de móveis, não é, Rô? Sim, isso tudo a gente faz. É, com o melhor preço, melhor custo-benefício e com o comprometimento da Corban. Rô, super obrigada por hoje. Obrigada. Tá? Semana que vem a gente quer aqui. Isso aí.